820 sabido de brasil placa de capturas equipamento de som para gamers se nosso parceiro link na descrição tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto Em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio Por minha indicação, também vai ter 5% De desconto na hora, inclusive Eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto, então Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador, você vai encontrar Aqui na oficial store, inclusive com o cupom LARAP, você vai ter 10% de desconto Em alguns produtos que eu vou deixar aqui listado Na descrição, lembrando que o cupom é Cumulativo, usando o LARAP 10%, mais o desconto que a loja já está Oferecendo, então vou deixar todas as informações Da loja aqui na descrição Pode vir, oficial store, tudo para Seu computador A gente pode trovar o jogo, né Não, a gente vai para se divertir E ofender as pessoas Então quer saber o jeito legal de se divertir? Como? Botar dois policiais no bot Ô, parceiro O time policial Boteleide? Negão Você, negão Já está playado Fala, meus putos Até agora você, sem medida Estou com o meu grande companheiro Marquês de Rabigal É o Mendore O meu grande companheiro Mistogun Critsugo E o negão Pode falar, meu Deus Pode falar, meu Deus A dupla polícia Você é o maior policial, negão Eu vou contrai Eu vou de Voli Nelson, negão Voli Nelson, cabuloso Por que eu sou Django? Critsugo Dá merda, negão Só dá para quem é puto O aperto morto-vivo ou o pós-choque Pode falar, amigo Se você quiser Pós-choque, pós-choque Se não Vai apanhar, amigo Não se preocupe Não se preocupe, não Mas eu vou ser o Django Eu vou ser o cara Você vai ser o cara Essa bot-clame A gente vai multar para atorar, pô Porque não é brincadeira, não É polícia e ladrão, velho Eu vou ser o cara crucificado, velho Critsugo, você está bem, Critsugo? Salve aí, vai ser Critsugo, você está tranquilo? Pega aqui a bot dele É Tem que ser três no bot Focal, bote Meu irmão, eu quando eu fizer o Pau quebra, velho Não vou brincar, não Nesse negócio de suporte Vou fazer o bicho adevo O cara nem saber O cara aqui se foda Não, pô Mete pelo menos o wardzinho aí Não, o ward aí a gente coloca Essa é besteira Negão Eu quero que você bote esse trano Full critico, negão Porque esse policial Ele vai moider Para magoar, velho Até já que nem vai zoar Eu vou de aço Pera aí, pô Não é para bagunçar também, não Não é assim, não Que a barata toca, não Já virou bagunça Eu vou compor o Jorapiraca aqui O time policial Alguém tem um Tu tem algum personagem Que joga na jungle Que tem skin policial, ou? Parece, não É sério É sério que tu vai alistar na jungle, velho Ah? Basta alistar, pô Nossa, vocês vão sofrendo, bota Quem é? Caitlyn, Zé? Você me enganou? Ai, que lindo Quando eu botar para cima Quando eu fizer assim O rrrr Oxi, não tem gente não Você vai botar aqui para cima, miserável É um azar Ela vai só dar o W em você, pô E o que é que tem? O João não paguei, não A brincadeira dela vai ser o seguinte Ela vai te parar Aqui, ele vai colocar a trap do seu pé Você morre É, entendi Não, peraí É só ordem É só ordem É só ordem Vamos ver Tem aí, vai dois no top e um no bot É isso aí Marquinha de rabicó Se quiser vir bot lane A gente toca até ouro isso aí Mano, pô, porque os caras não esperam por isso não, pô Espera não? Os caras não esperam por isso não É estrategia Critsugu, eu quero aquele jungle doido, Critsugu Que chegue lá, vabei Vabei Esse é o vabei Esse aqui? Esse aqui? Você que é Pô, eu A cala, a cala é sua Leandro, eu te use Meu amor de Deus, pô Que viagem é essa, velho E o choose, e o choose Esse cara aqui Nossa senhora, mais ADC time aí do que o senhor Ué, pera Não tem ADC essa, pô? ADC? Aonde? ADC é o Wonder, pô ADC é o negão, pô, de crítico ali, ó Negão descendo sarrafo com caceteto na galera E eu na perseguição O pior é que eu não tenho cleito policial Senão eu pegava ela, velho Meus senhores Agora vou lhe fazer uma pergunta, Misty Alguma vez você É... E eu Não confiou na calda do Tinha? Rapaz, isso é difícil confiar, né? É? Não confiar muito mais fácil Eu vou lhe ser sincero Eu nem vi minhas zunas, como é que estão? Meu Eu não confio, não Parece que eu tô com o correr do Rio, né, velho Alguma coisa assim É? Ih, eu que nem sei que foi o boneco que faz Irmão, velho Cara, você pegou o T4T1, velho Vai tomar Então, aí que tá É o Thunder É o Thunder, eu desci Eu sou o mero suporte, pô Eu sou o mero cara que Que corre, joga pra cima E o cara faz a kill Entendeu? Faz a play Quando eu jogar o Pilar Nossa senhora Era? O negócio é queimar os outros, pô Que nada Touch fire, amigo Touch fire in the rain Ai, meu Deus Vocês vão ter que dar flash E o Vitor, né Vai ter que dar o flash Não, quando eu jogar o Pilar, velho Quando eu jogar o Pilar em alguém O Vitor vai correr que nem Mula Tá ligado? Que nem tarado Pode deixar Negão, negão, negão Tá tudo certo, negão Esse Vole Nelson No final da partida Ele vai tá tão fidado Que o bicho vai pegar fogo Vai correr que nem o Ayrton Senna Os caras que vê, meu amigo Diz, pô, o urso tá chegando Corre, meu Jesus O urso lá É, tipo isso aí, ó Papai Uso virado da porra, meu irmão Corre, negão, louco Equipe policial Agora, negão, gostei dessa sua informação, negão Equipe policial Fiquei até feliz agora, viu Porra, podia ter pegado o Vaia, cara Eu tenho skin dela policial De quem? Aí, pô, tá vendo? Rapaz, vem, tem só os PMs Eu não tenho skin policial Vai Ia ser só as PM aqui, pô Ia ser loucura É, a gente vai ter que fazer uma partida De time policial, pô, então Mas aí tinha que deixar o Jimmy Descer porque ele ia estar pistola Vamos aqui Cara, é pra começar Porque ele tem de suporte Qual é? A moeda ou o relicário? É, a moeda É, o relicário O amor de Deus Você é tanque? Qual a diferença do relicário? Ele fala o que que eu esqueci? Você executa o Minion, porra Executa o Minion Eu iniciei com o que? Porque eu vou correr o tempo todo, vui? Não, seria 7 dólares É pra colocar o efeito de sirene Toda vez que você escorra assim Então eu faço UUUUUUUU Amor Vamos lá em frente? Bora Peraí, não, não É o básico Bora, bora, bora Agora já passou Não, mas já é tarde. Não, é elemento surpresa. Bora. Que porra de elemento surpresa? Eu tô mais na tarracaquita aí. Critico, isso vai dar errado, Critico. Já deu errado, já. Já deu errado. Pega, pega. Vai, dá-lhe. Arruba com esse corno. É isso aí, deu bom. Morreu? Mata, mata. Ficou com 6 de vida. Meu, não acredito, velho. Meu Deus do céu, Berg. Porra, negão. Tá de sacanagem, velho. Que Ignite panga da porra. Eu castei o dignite nele, velho. Por que que ninguém deu um flash junto com o Vitor pra dar um hit básico? É, porra. Acabou a mano, né, porra? Acabou a mano no seu cu, filha da puta. Acabou a mano pro flash. Acabou a mano pro hit básico. Mas se o Vitor já tinha jogado pra trás, não valia a pena dar outro flash? Não, se você tivesse dado um ataque básico, ele teria morrido. Foi quase, time. Foi quase. Não, foi bem. Elemento surpresa, porra. Vocês não acompanharam a cauda do Vitor, velho? Cara, eu fiz tudo certinho aqui. Os caras aqui tão bagunçando, velho. Eu fico triste com esse meu time. Bora, bora, bora. Negão, negão, negão. Agora a gente não pode brincar nessa lane aqui, não, negão. Aqui é coisa séria, velho. A corporação precisa de pessoas pra proteger essa bot lane aqui, velho. Bot lane? Quem é que peixe aquela abelha lá que a gente viu? É uma bomba, porra. Ah, o Momo, entendi. Eu sei o que que peixe aquela abelha. A abelha é foda. Eu tô aqui, eu no médio mato com o negão, negão. Primeiro vacino que deram aqui, eu vou atorar o pescoço, velho. Vagabunda, velho. Negão, eu tô escutando... Tô aqui, botando pra quebrar, velho. Eu tenho uma carga do bicho aqui, ó. Deixa eu pegar o bicho aqui. Deixa eu pegar o bicho aqui. Deixa eu pegar o bicho aqui. Pega e dê um tapa. Pera aí, negão. Tá sem HP o bicho. Tá sem HP o quê? Como é que eu vou chegar, mas ela não tira em mim, filha da puta? Olha, botaram o negócio aqui, negão. Pô, botar? Se alguém avistar o Amuma... Não, o nosso começo aqui vai ser fracassado, mas... Não, o começo já tô ruim aqui. Eu tô pedindo perdão já. Pô, vou usar um HP aqui que daqui a pouco chora pra cima. Negão, eu vou lhe dizer, negão. Quando eu falar Kiroflown... Level 3, a gente aqui começa a diversão. Bota aqui e se voa. Tô de olho. Vamos pegar esse... Tá com a cabeça daqui? Porra, não. Porra, velho. A mulher me deu, rapaz. A mulher me deu um negócio aqui. Negão. Negão. Confia na call, negão. Doe o trust, negão. Isso aí, pô. Fala, é que puxa aqui ou não. Se bem que... Foda que ela tá me batendo. Tem muito bicho aqui, velho. Tem muito bicho. Famoso, cara. Vai pra você. Cara, eu tô com vontade nesse bot, mas eu vou morrer. Então eu não vou. Venha não, venha não. Volte, volte. Rapaz, a mulher tá com a porra ali, jogando, dando tiro nos homens, velho. Ó, ponteão, faz isso daí e fica aí. Isso aqui é criminosa, ela é corrupta. Fica, 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 fica. Eu tô com medo aqui, pô. Eu tô com medo aqui, velho. É sério mesmo. Negão, a gente tá fudido, negão. A gente tá fudido aqui, negão. Tá não, pô, tá não. Ó, se liguei, ela vai encostar aqui pra pouca... Fica preparado que eu vou jogar o pilar nas costas dela, cê vai apanhar aqui. Só tem gavairo. Level 3 do comando é nosso, aqui é policial, pô. Negão, e agora, negão? Pera aí, negão. Agora não, que ela me fraquejou aqui. Ó, o moleque jogou um negócio em mim, velho. Muito bom. A mulher tá livre, negão. Eu tô com o zigoto aqui. Calma, negão. Dez segundos. Dez segundos a gente dá o start, viu? Porque eu usei o negócio pra farmar, mas deu errado. O bicho não pegou? Que viagem é essa? Mate esse bicho aqui. Mate esse gordinho aqui. Tenha calma, tenha calma. Tenha calma que também não é bagunça não, viu? Não, dá pra nele. Precisa esperar também. Calma, meu irmão. Mas como é que eu vou matar o bicho se ele tá vivo ainda? Esse daí você pode bater no bicho metade do vida e ele morre, velho. Ah, eu entendi. Obrigado, obrigado. É porque eu esqueço. A mão tava no mid. Rapaz, olha aí. A minha passiva estourou. Negão, os caras aqui tão foda, né, não? Tô chegando hostil. Pode ir hostil nessa botulinha aqui? Cara, é você que... E o Tchulze, amigo? Cai, cai, cai. Caiu? Caiu. Então foi. Porra, negão. Caiu pra cima dos caras? Eu caí, meu irmão. Eu caí, desconecte. Torra, torra essa rapariga aqui no cassete. Dale. Eu caí, meu irmão. Eu caí, eu também fui desconecte. Mata ela, Klitsugu. Isso! Matei, matei. Pô, nego, tu caindo pra cima dos bichos? Que porra é essa? Eu tomei desconecte, desgramado. Pô, tá de sacanagem. Chegou o Mumu, Mumu. Ah, mas eu vou. Vai? Vou. Pô, eu vou fazer um negócio aqui, velho. Aquele porco ali tá diferente comigo. Como é aquele item lá do... Ih, esse aqui, ó. Nem fodendo. Pô, nem peguei... Morri, não peguei assim, peguei nada. Que inveja é essa? Porra, negão, aí também você cagou no cassetão, hein? Esse plot twist aí. Negão, se não fosse você que tivesse caído, a gente tinha ganho esse jogo, negão. Essa bot lane era nossa. Pois é, velho. Foi foda. O jogo tá no meu favor, não. O jogo tá de mal comigo. Quem? A mulher matou três negos? Quem? Tudo bem, eu tô voltando aí já. A Caitlin? A Zayra é besteira, põe suporte. Já viu suporte ficar forte? Eu já. Rapaz, você... Eu acho que você vai pagar por essas palavras, velho. Depois que ele apanhar pra Zayra, coloca o replay aí. Negão, o Flash botou já, viu, negão? Boa, misto. O Flash botou, não é pra nada não, mas o Flash is bag, viu? Alguém lá gastou alguma coisa? Algum Flash? Rapaz, os caras gastaram tudo ali, meu irmão. É, gastaram tudo. Tô só esperando o panteão. Tô chegando, tô chegando aqui já. A pô, mulher tá dando em mim aqui, Grissi. Oxe. Toro na ela. Toro na ela. Calma, calma, calma. Cadê tu, filha da puta? Tô se me arrumando a morrer, velho. Não, tá. Vai! Não vai passar não, tem tempo ruim pra lá não, rapaz. Aqui é nóis. Ixi, mordiu o bicho errado ali. Fala aí, pô. É, meu, velho. Tô dizendo você que aqui é... Ele é de gente grande. Negócio de brincadeira. Pode vir, que tu pode dar tiro no homem. Dá tiro no homem, que aqui é peito aberto. Ó, se ligue. Se ligue que tá carregando o negócio aqui. Eu vou jogar nas pernas dela, viu? Cuidado, comida minha. Porra, o negócio aí também tu... Não, não, negão, negão. Volta, negão, volta, negão. Vem aqui, negro. Calma. Negão, acho que eu vou voltar que eu tô precisando de um departamento ali, velho. Vem pra casa, vamos pra casa. Ela vai interromper o... Vai, vai, vai. Vai, negão, vai, negão, vai, negão. Vai, negão. É você que tem a corrida aí, mano. Vai, negão. Lasca ela no cacete. Vai, negão. Tora ela. Bora. Aqui, bota o Clemes, desgraça. Respeta essa dupla, porra. Bota o Cune e o Pau Cume, porra. Negão, pega aquela mulher aí também, negão. Não, vamos pra casa que eu tô sem mana, mano. Já aí, já é bagunça, né, velho? Já é bagunça. A corporação tem que... Tem que comprar colete novo ali, barra, entendeu? Tranquilo, pô, tranquilo. Aqui é besteira. Pega um vôlei de zego, negão. Vou comprar um negócio aqui, velho. Vou comprar um pique aí, bicho. Pique. Rapaz, eu ia comprar um HP, velho. Você me fez comprar uma... Não vou comprar essa porra de pique, não. Vai tomar no cu, meu irmão. Eu vou te ganhar, se você não botar pique, eu não vou ganhar. Porra, né? Aí, foda, pô. Você vem voando, rapaz. Você quer o quê? Você precisa de pique, não. Não é, velho. Eu comprei aqui só por causa da ameaça, velho. Pera aí. O bicho vem voando, rapaz. Quer pique pra quê? Bom, é daquele jeito mesmo. Vou jogar o... Calma, negão. Calma, negão. Tenha calma aí, tenha calma aí, que o bicho vai pegar fuego. O passivo vai ficar toda segunda, eu tenho pra gente ir. Chegou o urso. Paguei tudo, ele tá feio. Quando o urso chegar, o pau vai comer, viu? Vou pegar essa molequinha, velho. Eu quero nem saber, velho. Eu tô com raiva dela. Cadê o penteão? O penteão tá vindo ali, velho. Pode pôr o pau, pode pôr o pau, que eu tô aqui, já. Eita. Pera aí, velho. Deixa ele vir logo, deixa ele vir logo. Mas eu tô aqui, eu tô aqui, já. Vai, negão, vai, negão. Já joguei ali, já. Já joguei ali, já. Ó a piranha aqui, rapaz. Que piranha aqui, meu irmão? Ó a piranha aqui, ó. Levou no pau, levou no cassete. Já era, amor. Qual foi? E aí? Isso aí, bot lane. Bot lane? Aqui é bot lane de gente grande, velho. Eu digo a você, porra. Que aqui é pressão. Já ouviu falar a palavra pressure? Pressure? É essa mesmo. Django morreu top, tá? Bot lane. Vai, negão, vai, negão. Vamos fazer esse dragão aqui? Bora, bora, bora. Ouça, bora. Tô só. Bora aqui, negão, negão, negão. Dragão, negão, dragão. Cara, das poucas vezes eu fiz uma pink, velho. Fico até emocionado com esse negócio. Mixo, como é que tá esse caralho 5 barra 2? É, começo de jogo eu baguncei ali, velho. Eu imaginei. Como é que menina... Negão, deixa eu pegar uma manga aqui, negão, que eu tô precisando. Negão, aqui é 1 minuto e 40, eu tenho flecha, a gente faz aquela jogada arriscada de novo, velho. Aquela ultimate play. Bora, pelas colinas, pelas colinas. A gente só olha assim, pelas colinas. Negão, não dá brincadeira. Fica aí, fica aí, fica aí, que a galera daqui a pouco vem pra cá. Elas viram que eu tô aqui, tinha uma ard. Tinha? Então vai-se embora, meu irmão. Fica aqui, não. Pega o B aqui. Porra, botaram um dragão aqui do incomodo. E tu vai brigar com ele? É claro! Tá batendo no meu compasso? É, negão, tá ruim aqui, meu irmão. Vamos botar aqui no mid. Vou ativar minha passiva, meu irmão. E, me dizem, pode nenhum bagunçar aí? Já já o Panto tá com o ult de novo, a gente vai fazer a vida aqui. Se quiser vir, vamos botar aqui o tempo todo. Ele tenta, né? A gente ganha desses caras. Ganha? Ó, o Mumu na bot lane. Pega esse cara, pega, tola ele. Vem! Tô aqui, me rire, me rire, me rire! Pula essa galera! Vai pra onde, Mumu? Vai tomar no cu, porra! Aqui é moral! Vai, é quente! Isso, pô, tem um! Uh, baby! Correria, pô. Aqui é correria e loucuragem. Ué, Mumu achando que vai correr, mas é foda! Rapaz, vou fazer aquele negócio lá. Tia mate, né, véi? Tia... Tia mate, isso aí. Build doida, build doida. Build maluca. Vai ter que farmar se eu tô ganhando, cara. Cara, não tá valendo. Tá bom, você quer mais que isso, né? Você quer mais? Toda vez que você dá um... Que você tá com sem assistência, você passa no farm. Eu tenho que tá lá, Jô, Fai. O Mumu tá ali, passando mal. Negão, como é que tá teu farm, negão? 41, negão. Aí a gente tá ficando meio ruim aqui. Pô, Silênio, eu vou tá aí, hein? Chegando... Vocês chegando... Já tamo chegando já, pô. Não, mas você tá indo pra casa pra depois... Vai, vem pra cá! Puta nessa bagunça aqui que se chama vida. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tem que ter uma coordenação aí. Não, não, não. Relaxa aí que já foi embora. Negão, mata os bichos aí, negão. Acho que eu não matei a pedra uma vez, Jô. Também nunca faço quando eu tô jogando. Porque as pedras demoram, né, bicho? Demoram muito. E elas batam só, pô. Quem gosta de pedra é... Quem gosta de pedra é cracudo. Negão, vamos pegar umas barricadas nessa porra aqui, negão. Que tá faltando, velho. Tão precisando, né? Tão querido, mas a bicha pode... Ó a mid minha, viu? Acho que ela foi base. Não, no próximo engage aí do bicho... Vamos lá, não vai pra casa, não. Cadê tu, pô? Cadê tu, Jô? Tô aqui. Tô só fazendo... Deixa a desgraçada não sair. A Zera tá doida. Ela tá com raiva. É, porque ela foi morta algumas vezes, né? Botou até a planta carnívora ali. Eu esqueci de usar o rio, né? Aquela pancadaria ali. Eu esqueço. Ó o Momotop. Uhum. Eu acho que eu botei a guarda errada ainda. Ó, pega essa menina aqui. Tô com o zigoto aqui, negão. Bote Clemens, meu. Ela não viu, não. Ela não sabe que ela tá aqui, não. Não tem coragem de ficar. Eu acho que o Momotop vem pra cá, viu? A galera tá aqui. A mulher tá com radar na cabeça. Aparecendo um guarda de trânsito. O cara bota um ovo ao tempo todo. Diga esse negócio desse ovo aí, velho. Ah, Momotop. Não vai. Eu esqueci de ter muito o que fazer, não. Negão, negão. Eu devia tacar o dano dele. Foi erro, meu. Aquele, aquele ulti Clemens que o cara endoia. Tô chegando, tô chegando. Pode? Tenha calma. O negão tá com o pilar no condado. Negão, quando você voltar o pilar, você avisa aí, meu negão. Doze segundos. Porra, negão. Que tempo da porra, velho. Vou pegar essa armadilha aqui. Fazer o red, então. Rapidinho. É o time. Não, pô. Já... Ah, então eu tô aqui, então. Eu tô aqui, então. Cara, você vai ultar ou vai ficar de putaria? Bota o pilar. 50 segundos o dragon, hein? Calma, 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 negão. Calma, negão. O era momento, negão. O era minute. Acho que os caras tão pressentindo uma treta agora. Não, eles tão com medo. É, eles tão perdendo o meu poder de luta aqui, velho. O que? O cara tá pressentindo o perigo e o calço. Deixa aquele bicho lá. Deixa aquele bicho lá. Aquele bicho lá vai manter a ordem e a putaria. Viu? Tem que gankar aí pra fazer o dragon. É, é esse dragon mesmo aí. Qual é o dragon? Peguei ela, peguei ela, peguei ela, peguei ela. Amou uma aí. Uhul. Cheguei na bagunça. Boa. É bom, velho. Vai, vai. Aqui, ela vai deixar aqui. Que espaca, meu irmão. Eu ia atacar em ignite de gnite nela, meu irmão. Que anda, que anda no jogo do bicho? Diga ela aí. Ah, não, perdemos o jungle. Perdemos o jungle? Isso aí é besteira, pô. Eita. Rapaz, bom levar essa bagaça aqui, velho. Calma, negão. Também não é bagunceiro, não. Se quiser puxar ela, eu uso, hein? Mas esse é o problema, né? Puxar essa mulher do jeito que ela tá aí, virada na porra. Não tô dizendo que você vê. Fazer barra dois. Mas também ela tem aqueles skills que ela pega o negócio da pedra, ela corre, ela pula, ela joga, ela anda. É uma loucura da porra. Não, tô? Rapaz, eu fiz a tia mártica. Eu vou fazer a saída titânica aqui, meu irmão. Porque eu não tô pra brincadeira. I'm not into brincation, you know? Fazer aquele dragon. Aquele dragon. I'm not into brincation, amigo. Corporação policial. Teu cu no meu pau. Uau! Que viagem é essa, velho? Como é que tá esse top flames? Seis barradões. O cara tá bem, né, velho? Tá feliz? O Fábio tá bom? Vitor, Vitor, Vitor. Vamos pegar ela, Vitor, Vitor. Tô aqui, negão. Tô aqui, negão. Vai me rir. Que bom apê, velho? O negócio tá fazendo o que aí? Tá fazendo o crítico, Ronaldo? Eu não, eu tava fazendo a vídeo normal. Era pra fazer o crítico aí. Tanto faz. Faz um crítico aí pra gente ver o que é que dá. Tô beleza. Olha, são sem o Amumu. Porra, o de Amumu. Quem é Amumu aqui, meu irmão? Amumu é negócio de menino, porra. Que é a PM, meu irmão. Que é a PM. Trabalha com o Amumu? Diga ele aí, negão. Que é trabalhar com o Amumu? Bota, que é aquela ali, ó. Fugitiva de Alcanda ali, ó. Já arrasou, hein? Relaxei que eu tô aqui. Eu tô farm... Vamos farmar aqui, viu? Criança ali de bambuleio. Tem essa não, velho. Não sei o que a criança tá na rua, não. Tá fazendo o que, Emiliano? Vamos, Lafon. Vamos pegar essa aí. Eu tô sem mana nenhuma, velho. Vou derrubar a barra aqui também, viu? Negão, cuidado aí, negão. Sou teu protetor. Matou. Vamos bater na torre agora. Negão, mulher tá chegando aí, negão. Negão, eu vou surpreender, viu, negão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pessoal, pega. Eu tô com quase 4k. Mulher flechou. Usou o negócio ali, aqui, Ana. Ih, tá tendo bagunça ali. Deixa o bagunça. Me pegaram. É, negão, infelizmente. Essa comparação policial aí tá foda. Já tô aqui, já. Tô aqui no meio. Tô aqui na loucura, pô. Eu observo e vou quando preciso, entendeu? Ah, tá bom. Fica... Negão, fica calmo, negão. Você tá comigo, pô. Você só fica ali na motinha, né? Você tá comigo. Eu cheguei lá, mas de quando eu precisei chegar. Olha aí, ó. Hidra Titânica. Tem que comprar pink, é, véi? Esse negócio de pink é foda. Negócio caro da porra. 70 contas. Vou pôr essa porra aí, cala a boca. Bora. Negócio caro da porra, véi. Metei o crítico aqui pra dar de cacetete na galera, véi. Porra, véi. Ele bate cruzado, pô, quando ele dá um crítico. Porque esse... Esse tacar pé aqui é o que a galera usa aqui na Bahia, pô, quando vai pro carnaval, pô. Desse tava aqui mesmo. Vamos derrubar essa barra aqui, negão. Pega essa mulher, negão. Não tô com brincadeira, não. Primeiro vacilo que ela der, eu toro ela num pau. Bora, derruba essa merda aqui. Quando ela vir, a gente tora. Tem medo de puta, não. Tem medo de puta, não. Quem tem medo de puta é pai de família. É o Mumu ali. É o Mumu ali. É nóis. O Mumu tá querendo correr pra uma de volta. Oxente. Diga pra ela aqui. Diga a ela aqui hoje não, viu? Prendeu todo mundo na parede. Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá em casa, tá em casa. Vem no momento. Eu tô aqui, viu? Nossa, não morre pra queio, hein? Eu pego o jeito aqui, viu? Nessa brincadeira. Essa briga é nossa, não sei se tá ligado, né? O jogo já é nosso. Não, tenha calma. E a briga também, porque eu tô aqui, ó. Tô faquejado. Vou tomar um... Não, fica tranquilo. Pega uma manga aí, chupa uma manga pra ficar doce. Aqui, galera. Eu vou pegar a galera pela jungles. Eu vou reagirar o ar de novo. Vamos ver se eu tento baitar eles. Tô dando uma volta aqui, tô dando uma volta. Quatro, três, dois, um. Oxi, foi. Ela foi. Esse negócio não, pô. Diga essa mulher aí, que hoje é... Que hoje não tem brincadeira, não. Quem é essa mulher aqui, pô? Vocês tão puto. Eu confundi, eu vi o Pantheon correndo e fui pegar ele. Achando que era o meu inimigo. Ah, eles escondem os minions. Tô mal, viado. Eu te vi e eu pensei que tu era o bicho. Vou pegar esse bicho aqui, véi. Eu errei o alvo. A porra, tomei um bala perdida aqui, véi. Olha o mundo. O relicário, o cara evoluindo pra quem? Pro única coisa aí que dá, véi. Porra, o negócio caro do caralho. Quatrocentos e cinquenta contas, véi. Porra, mil quinhentos, mil quatrocentos. Tô, tô, negócio de suporte, negócio de fresco. Não, você só evolui em um só. Depois ele evolui sozinho. Ah, entendi. Tá bom aqui, meus igutos. Drago, hein? Tô dentro. Eu tô guiado, eu tô guiado. Ai, mim, ai, mim, ai, mim. E aí, negão, como é que tá aí? Esses caras tão querendo brigar aqui. Deixa eles brigando aí. Eu chego aí, véi. Nubli, você se garanta aí, Nubli, no pau? Vixe, Maria. Não tem noção. Bora! Chega! Cheguei! Me rire! Chega também. Caraca, só tomou isso. Cala a frestina. Nossa, velho. A mulher jogou a rede no urso, pô. Isso é crime, pô. Mano, gastado. Vai, Nubli, aproveita e pega esse dragão aqui, pô. Daqui a nove segundos. É nosso dragão. Volta. Vamos, volta, volta. Pega a mulher, pega a mulher. Vamos, pega a mulher. Vamos, pega essa mulher aqui. Volta, não. Pessoa, deu aqui, ó. Cabeção. Mas, os caras dizem que ia pra cima, depois não vai mais pra cima. Mas, pera aí, Nubli. Também, né? Ninguém tá de moto aqui na corporação, não. Fala com o Bolsonaro e tal, velho. Nossa, o seu histórico deve inibidor, hein? E o Vitor tá sozinho ali. Pois é, velho. Eu der errado, não consegui dentar, não consegui fazer nada, velho. O Móvel do Dragão é nosso? É nosso. Pronto. É, fica enrolando. Deixa os caras voltar pra base, não. Deixa os caras voltar pra base, não. Sim, mas você jogar o Pilar é outro. Cara, eu ia fazer o limite da razão, né, velho? É aquele... Nossa, é isso aí. É isso aqui mesmo. Porra, que furada de bucho da porra, Nubli. Ah, velho, é muito safadeza, velho. Joga o Pilar e ele só clica em cima, tá ligado? Caralho, o que é que o Olaf tá acontecendo ali em cima, velho? O Joga tá maluco. É bicareta. Menino, o bicho tá virado na porra, velho, velho. Se rendeu. Já, ó, volta. Rapaz, é corporação policial. Zoei o vídeo, pô. Corporação policial botou pra fuder. Rapaz, na moral, pô. Viu só as caras? A gente passou nervoso no começo, mas depois, quando a gente foi equipando, o bicho pegou fogo. Nenhum marginal. Liberaram, né? Nenhum marginal. Locutor, você que vai estar vendo esse vídeo. Gankar, a bota... Tu vai até botar no meu bicho aqui, ó. Gankar, bota e lane. Bota e lane. Lane, bota. Bota e lane. Pode se despedir, amigos. Falou, galera. Falou. Meu amigo, polícia. É a academia de polícia, é nóis. Vai ficar por aqui. Galível, beijo. Galível, abraço. Foda-se.